Olha quem está de volta na Will's Garage, o Danilão veio buscar a meninona pretona. Mais uma Kombi na Will's Garage, é isso aí, mais um projetinho chegando. E essa Kombi vai ser... Estouro! Aí ele falou, Wilson, eu quero um estilo praiana, prancha de surf, um lugarzinho para ficar com a família, frigobar, TV... Só que vai ter um diferencial essa Kombi, ele me pediu um diferencial incrível. Esse eu vou contar. Jura? Ah, eu vou contar porque esse... Nós vamos partir daí primeiro. E eu vou te falar, cara, tipo, vai ser um desafio gigantesco. Antes de continuar com o vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative a sinetinha para ser avisado sempre que tiver vídeos novos por aqui. E já deixa o seu like porque ele é muito importante para que o nosso conteúdo chegue aos amantes de veículos. Porque afinal, apaixonados por carros, você encontra na Will's Garage. Olha quem está de volta na Will's Garage, o Danilão veio buscar a meninona pretona. Fala pessoal, beleza? O C10 está 98% pronta. Falta agora o motorzão, né Danilão? É isso aí, agora é só ligar a mecânica e colocar para rodar. É mecânica, elétrica e a gente fez a pré-montagem dela. Colocamos os bancos, lanterna, os faróis, grade, o motor está no lugar. Agora vai para o mecânico daquele final, né? Para depois ele voltar de novo que ou a gente vai até a casa dele e dar aquele rolezão nela, né? Fazer a bichona gritar, né? Sim, incomodar os vizinhos, fazer a fumaceira subir. É isso aí. Danilão, e aí? Fala um pouquinho da C10, gostou? É isso aí que você está esperando? Fala aí um pouquinho. Cara, ficou sensacional. Era isso mesmo. Até melhor do que eu imaginava. Toda montadinha. Agora, pena que a gente não vai sair daqui acelerando, né? Porque a vontade de ligar ela aqui está grande. E vamos falar um pouquinho da caçamba? O que você achou das madeirinhas, do paralama que foi alargado? Sensacional, deu tudo certinho. Foi melhor do que eu imaginava. Madeirinha top, né? Madeira veio do lugar certo, né? O Danilo fabrica a madeira lá e esculpe a madeira, viu? Bom, frisinhos, coxo, acho que tudo combinou. Eu alarguei esses paralamas 10 centímetros. Porque as rodas são grandes, hein? 295, largura. Ficou show de bola. Vamos falar um pouquinho da tinta desse carro. Esse carro, meu, já está chamando a atenção. Esse preto... Como que chama? Bale. O preto Bale. Olha, até esquecido. Eu pinto tanto carro aqui. Preto Bale, invernizado. Meu, está lindo o carro. Lindo, lindo. Tapeçaria. O Augusto deu um talento na tapeçaria. O Danilo, ele trouxe a tapeçaria pronta já, né, Danilo? Sim. Eu já trouxe os forros montados, mas o Augusto caprichou. Ele trocou espuma, restaurou toda a estrutura do banco. Fez algumas modificaçõeszinhas aqui, que foi... Sim. Ele deu uma modificada aqui. Porque, ó. Realmente, foi o que eu comentei no vídeo, né? Se compra pela internet, o produto é lindo, maravilhoso. Mas quando você chega pra colocar, não é aquilo lá. Tem que ter adaptação. Nunca vai encaixar certinho. Então, tem que ter um serviço no tapeceiro pra dar o final, né? Pois é. Material bonito, acabamento bonito também. Mas, vamos ter que fazer ajustes. Ó, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, essa peça traseira... Ela tá um pouquinho... Um pouquinho maior do que é necessário pra colocar no carro. A gente tem uma sobra de material. Uns cinco dedos. Quatro dedos meus. Então, a gente vai ter que fazer os ajustes. A mesma coisa aqui, ó. Nessa parte da... Da lateral aqui. Também vamos fazer ajustes. Por que que eu tô falando isso? Porque é importante... É... Você, que nem... Você vai comprar um material... E saber que você vai ter que, inevitavelmente, fazer ajustes. A mesma coisa vai ser feita nos bancos. Não é nada... Assim, tipo... De arrepiar os cabelos. Mas... Vamos ter que mexer. Sem problema. É pra isso que a gente tá aqui. E o Augusto até fez até uns... Bolso aqui na frente que não tinha. Ficou bem bacana pra guardar. Ferramenta. Ferramenta do Danilo. É... Bom. É isso aí. O Danilo vai curtir muito esse carro. Esse carro vai estar em bastante encontro por aí. Quer ver o carro? Vai lá. Dá uma olhada aí. Foi feito pela Lewis Garage. E o Danilo vai levar. É bastante encontro aí. Vai mandar pra gente as fotos aí, né? Com certeza. E tem o Instagram também da caminhonete. Como chama? Que é a C10 Underline 76 Black. Pode seguir lá que a gente vai estar postando... É... Tudo que vai entrando agora. A mecânica, a suspensão. A gente vai dar uma abaixadinha nela. A gente vai dar uma mexidinha no motor. Pra ficar... Venenosa. É isso aí. Bom, Danilo. Valeu, cara. Curte muito esse carro aí. Ela mandando as fotos pra gente. Vambora. Vamos colocar ela no guincho agora que ela vai pra São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu ruim. Deu ruim a ele? Deu ruim, não. Deu horrível. Deu muito ruim. Mais uma Kombi na Wheels Garage. Mais um projetinho chegando. Mais uma Kombinha maravilhosa pra gente trabalhar. Nossa, eu tô imaginando essa Kombi, cara. Vai ser a customização master. A customização da Wheels Garage total. O Kai, proprietário da Kombi, descobriu a gente pelo YouTube. Ei, YouTube, ó. Obrigado, YouTube. Fazendo fila de carro aqui, hein. Isso aí, brigadão mesmo. O Kai assistiu os vídeos da gente fazendo as Kombis e me ligou. Wilson, é o seguinte. Eu tenho uma Kombi e vou mandar pra você. E qual que eu... Tá. Aí, a gente conversou. Falei, qual que é a sua ideia? Ele falou, vou mandar a Kombi primeiro. Depois vem a ideia. E a Kombi veio. Veio de Minas, essa Kombi. Essa Kombi estava em São Paulo, foi pra Minas. Mas tá lá, não vou contar o que, vocês vão saber logo mais. A Kombi chegou aqui. Antes do Alemão. O Alemão veio 15 dias depois. E pensa num cara, gente fina. Gente finíssima. Kai. É isso aí. Bom, aí ele chegou e falou, Wilson, a ideia é sua. O que nós vamos fazer nessa Kombi? O que você quer, primeiramente? Dá uma ideia pra gente partir do princípio, né? Aí, ele falou, olha, essa Kombi eu vou andar num condomínio. Do condomínio até uma praia artificial que vai ter no condomínio. Chique demais. Que praia. Vai ter umas ondas de dois metros e quarenta. Um tubo. Aí ele falou, Wilson, eu quero um estilo praiana. Prancha de surf. Um lugarzinho pra ficar com a família. É... Frigobar. TV. Só que vai ter um diferencial essa Kombi. Ele me pediu um diferencial incrível. Esse eu vou contar. Ah, jura? Ah, eu vou contar porque esse... Nós vamos partir daí primeiro. E eu vou te falar, cara. Tipo, vai ser um desafio gigantesco. Gigantesco. É... Vai exigir muita habilidade de solda, de corte, esmerilhadeira. Essa Kombi vai ter portas gaivotas. Não basta ir na praia. Tem que ter... Tem que ter a gaivota junto, hein? A gaivota tem que estar junto na praia. Bom, vamos fazer um corte aqui, outro ali. Levantar essas portas. Essa Kombi vai bater asa. Bom, e aí depois vai entrar o mestre tapeceiro Augusto. Que a ideia ainda está por vir. É... Mas o Augusto com certeza já tem algumas ideias para passar para o Caio. Não tem? Tem alguma coisa que eu estava pensando. É mais relacionada àquelas figurinhas que vieram com o Caio. Os filhinhos dele? O Norm e o Benjamin. Cara, duas figurinhas que vocês vão ver no decorrer do projeto. A gente vai fazer um projeto pensando neles. Que foi mais ou menos a ideia que o Caio passou para a gente. Essa Kombi já está bem adiantada na funenaria. Alguém fez uma funenaria aqui. Eu ainda não examinei totalmente. Mas aparentemente está perfeita. A gente vai desmontar ela hoje. Aí as ideias já vão surgir. Mas... Corta as gaivotas vão tudo. Bom, do jeito que você gosta, corte! Aí, ó. Está funcionando? Uh! Vambora! E não percam o próximo episódio. E acompanhem um pouco mais do dia a dia de nossa oficina. Desafios, truques e dicas. A cada etapa uma surpresa personalizada. Que você só encontrará aqui. Porque, afinal, apaixonados por carros. Você encontra na Rios Garage. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.